O que todos querem é só separar nós dois Você é o que querem, vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizer que eu não preste só me meter em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você E não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só Tu pode ter certeza, sem você eu não sou nada Você sempre será a minha ternada namorada E ninguém faz ideia o quanto eu te quero O quanto amo você Eu sou o retrato de um apaixonado Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado Você é a minha vida Do início ao fim É tudo pra mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você E não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não me importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só E todo o meu amor te dei Pra você eu me entreguei Só com você O meu mundo é azul E ninguém vai me separar Tenha certeza, eu sempre vou te amar Te amo E ninguém vai me separar E ninguém vai me separar